Item 9, processo 48.500, 37.45, 2014-20. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia S.A. em face do alto de infração 48.2015 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de prestação de serviço adequado quanto à qualidade do atendimento telefônico para os indicadores INS, IAD e CO referente a 2013 com base no que dispõe a Resolução Normativa 414-2010. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A ação fiscalizadora ocorreu em 14 de outubro de 2014 e teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado e o devido cumprimento por parte das centrais elétricas de Rondônia, a Serom, dos limites dos índices de qualidade de seus serviços de teleatendimento, o índice de nível de serviço, o índice de abandono e o índice de chamadas ocupadas referentes a 2013. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade com o Santos Relatório de Fiscalização, número 183 da S.F.E., parte integrante do termo de notificação, 164, de 15 de outubro de 2014. A Serom, por meio da correspondência número 111, de 4 de outubro de 2014, manifestou-se acerca do termo de notificação e a S.F.E. manteve inalterado seu entendimento expresso no TN e emitiu o alto de inflação número 48, de 7 de maio de 2015, aplicando multa de R$ 1.227.675,85. Em 2 de outubro de 2015, serão interpostos tempestivamente o presente recurso. Em 9 de outubro de 2015, em sede de juízo e reconsideração, a S.F.E. decidiu não reformar os termos do AI, mantendo inalterado seu conteúdo. Em 20 de outubro de 2015, foi sorteado o relator e, a meu pedido, em 3 de outubro de 2015, a PGE emitiu o parecer número 569, com a sua opinião sobre o recurso. É o breve relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 569, de 2015, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja alterada a tipificação da não conformidade para o artigo 4º, inciso 3º, da resolução 63, de 2004. Não trata-se, portanto, o recurso administrativo interposto pela CEROM em face do auto de infração nº 48, que decidiu pela aplicação de multa de R$ 1.227.000,00, a concessionária, por descumprimento dos limites dos índices de qualidade de seus serviços de teleatendimento, conforme disposto no artigo 190 da Resolução Normativa nº 414, referentes ao exercício de 2013. Em sede de reconsideração, a CFE não alterou seu entendimento inicial, mantendo inalturado o constante noto de inflação. A PGE, no entanto, emitiu o parecer pugnando pelo reenquadramento da inflação, por considerar que a deficiência no teleatendimento não se confundiria com a deficiência na prestação do serviço público de energia elétrica e nem com os demais serviços relacionados à atividade de fim da concessionária. A saber, consta do auto de infração, enquadramento da inflação no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63, que em verbis que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 3, descumpriu as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica. No parecer 569, constante desses autos, a PGE opina pelo reenquadramento no inciso 3 do artigo 4º, que seria constituir infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 1, deixar de disponibilizar aos consumidores estruturas de atendimento adequada que lhe possibilite fácil acesso à empresa. Nada obstante, este posicionamento não pode prevalecer. A jurisprudência da diretoria da ANEL é pacífica quanto ao entendimento de capitulação correta para os casos de descumprimento dos níveis de tela de atendimento é a do artigo 6º, inciso 1, conforme inicialmente enquadrado pela SFE. Tudo exposto deve ser mantido o enquadramento da inflação no artigo 6º, inciso 1, da Resolução 63, com multa resultante de R$ 1.227.675,85. Diante do exposto, considero que consta o processo 48.500.0037.45, de 2014, dígito 20, voto por conhecendo o mérito negar aprovimento ao recurso interposto pelas centrais elétricas de Rondônia em face do alto de inflação nº 48.2015, da SFE, para manter inalterada a multa de R$ 1.227.675,85, a ser recolhida na forma da lei. É o voto. Em discussão, eu quero reforçar o entendimento que o relator acata aqui a posição da área e devia a gente, portanto, por ele ser da procuradoria, porque no meu entendimento, de fato, está melhor enquadrado no artigo 6º mesmo, que quando ele disse que descumpriu as disposições legais, regulamentares e contratuais, relativamente ao nível de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Na minha compreensão, não há como desassociar o serviço de teleatendimento, ouvidoria, à prestação do serviço. Faz parte da prestação do serviço. É claro que, talvez, na revisão que está em curso da 6.3, é melhor deixar mais claro, porque é possível também uma interpretação no artigo 4º, como diz a procuradoria. Mas, como disse o diretor relator, já há uma jurisprudência em torno da melhor interpretação que a diretoria já afirmou no artigo 6º. Acho que fica melhor enquadrado, sim. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no método, negar o fornecimento ao recurso interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A. Seron, em face do alto de infração 48-2015, para manter inalterada a multa de R$ 1.227.675. Próximo. Próximo.